E um policial civil foi atacado por criminosos quando chegava a um condomínio na zona norte do Rio. Os bandidos encapuzados usavam colete à prova de balas e atiraram muitas vezes contra a caminhonete blindada do agente. As imagens da câmera de segurança mostram quando a caminhonete para na entrada do condomínio. Ao volante está um policial civil. Um carro escuro encosta ao lado. Um homem desce armado. Se aproxima e diante da reação da vítima corre. Enquanto o policial revida, outros três atiradores saem do veículo escuro e disparam várias vezes. Neste outro ângulo dá para ver que os homens que atacam o policial usam toucas e coletes à prova de balas. Eles estão armados com pistolas e até um fuzil. Toda a ação foi às nove da noite de sábado numa das avenidas mais movimentadas da zona norte do Rio. Repare no pânico do entregador de lanches e de um motorista que dá marcha ré quando vê o intenso tiroteio. O confronto dura menos de um minuto. Enquanto os atiradores fogem, um deles é flagrado pela câmera de monitoramento do condomínio tirando a touca. A imagem será usada pela polícia para tentar identificar o grupo. O que as câmeras não registraram é que, segundo testemunhas, um outro grupo acabou se envolvendo no tiroteio. Seriam seguranças aqui da rua que perceberam a movimentação e fizeram disparos na direção dos homens que atacavam o policial. Nas imagens, é possível ver o trajeto das balas que foram disparadas do outro lado da rua. As paredes do condomínio ficaram marcadas pelos tiros. O policial chegou a correr em direção aos prédios, pulando uma cancela. Esta moradora da região fala dos momentos de horror que presenciou. Eu escutei muito, muito barulho. Estava preocupada que minha filha tinha saído para ir no supermercado. Aí eu fiquei assim, meu Deus, qual o horário que ela vai chegar? A polícia civil informou que está tratando o caso como tentativa de roubo. Disse ainda que a vítima trabalha na delegacia de roubos e furtos de cargas. O policial baleou um dos criminosos e também ficou ferido no braço. Ele está fora de perigo.